Olá, tudo bem? Se o seu joelho está te atrapalhando nas suas atividades diárias, seja por uma dor, uma limitação no movimento, um falseio ou instabilidade ou outro tipo de sintoma, prazer, eu sou o Dr. Oliver, eu sou médico ortopedista especialista em cirurgia do joelho. Falando brevemente da minha formação, eu estou na Santa Casa de São Paulo há quase 20 anos. Eu fiz minha faculdade, as minhas especializações em ortopedia, cirurgia do trauma, cirurgia do joelho e artroscopia. E na mesma instituição eu fiz meu mestrado e hoje eu estou fazendo meu doutorado e eu dou aula para os alunos da faculdade e para os residentes do departamento de ortopedia. Agora eu vou explicar por que eu acho tão importante você cuidar direito do seu joelho. A grande questão quando a gente procura um médico mais qualificado na área, na maioria das vezes não é só porque a dor está te incomodando. Na verdade, é porque essa dor, ela não está te deixando fazer as suas coisas do dia a dia, de fazer as coisas que você gosta. Às vezes você não consegue trabalhar direito, não está mais conseguindo fazer o esporte que gosta ou fazer outras atividades de lazer com seus amigos ou com a sua família. As consequências dessa limitação, elas podem afetar todos os aspectos da sua vida. Você pode ficar mais sedentário, engordando, aumentando a sua pressão, aumentando o colesterol e desenvolvendo ainda o diabetes. Além, é claro, de diminuir a sua autoestima. Você pode ficar com limitação no trabalho, diminuindo o quanto que você ganha, ou uma coisa que é pior ainda, é transformar o seu trabalho num martírio. E você também pode ficar com essa limitação social, evitando de fazer outras coisas que você gosta, levando a problemas psicológicos e psiquiátricos, como a ansiedade e a depressão. Por isso, o meu objetivo, ele não é só tratar o seu joelho. Eu sempre procuro olhar o paciente como um todo, tentando aprofundar nas causas da dor. E sempre explicando da forma mais didática possível as opções de tratamento, para que você consiga seguir um protocolo de reabilitação e não só resolver a sua dor, mas voltar à vida que você tinha antes dela aparecer. Eu atendo muito paciente que é atleta, que já passou em dois, três médicos diferentes, e quase sempre eles falam que ele tem que parar de treinar. Ou, às vezes, eu atendo alguns pacientes que são mais idosos, e os outros médicos também falam que o problema que ele tem é consequência da velhice, e não dão nenhuma outra alternativa para resolver ou melhorar a qualidade de vida. Honestamente, isso não é resolver o problema do paciente. Você não precisa ir até o médico para ouvir esse tipo de solução, não é verdade? Então, como que eu faço com os meus pacientes aqui na clínica? Em primeiro lugar, a gente precisa entender a história resumida do problema. Se teve algum trauma, se teve muito esforço, se foi um desgaste que veio com o tempo, e como que é a rotina desse paciente. O que ele faz de atividade física, como que ele faz, como que ele está da parte emocional, como que ele está da parte alimentar, se tem outras doenças associadas e vários outros fatores que podem agravar a nossa dor. Em seguida, é fundamental uma avaliação detalhada da articulação. Muitas vezes, só com a história bem feita e o exame físico, a gente já consegue definir mais de 80% dos diagnósticos. Depois disso, os exames são importantes para complementar a nossa suspeita. Eu gosto sempre de comparar a queixa do paciente com as alterações que estão ali no exame, porque muitas vezes a gente acha algumas coisas no exame que não são a verdadeira causa da dor e vice-versa. Então, a avaliação do meu paciente é individualizada, porque eu sempre procuro alinhar o problema com as expectativas do meu paciente. E aí a gente consegue entrar num consenso para definir qual é o melhor caminho naquele momento. Existe um ditado que fala que quem tem só um martelo, tudo que enxerga é prego. O que isso significa? Que o médico que fica limitado a um tipo só de tratamento, ele sempre vai tender a resolver tudo daquela mesma forma. Por isso, eu procuro sempre estar me atualizando e aprendendo tudo que tem de mais moderno na ortopedia. Eu procuro fazer um tratamento clínico bem feito, com medicações para dor crônica, medicação alopática, medicação fitoterápica. Eu tenho aqui também na clínica equipamentos de onda de choque importados das melhores marcas, que são muito usados para o tratamento de tendinopatias crônicas, edema ósseo, fratura por estés, rofite, osteonecrose e vários outros problemas que a gente vê no joelho, servindo tanto para atletas quanto para idosos. Aliás, se você não sabe o que é onda de choque, não é aquele tratamento que dá um choquinho na fisioterapia. Aquele é o TENS. O tratamento de choque é um tratamento médico que estimula a cicatrização e regeneração de tecidos. Eu entro em detalhes em outros vídeos do meu canal no YouTube. Eu também faço tratamentos como infiltrações e viscossuplementações com ácido hialurônico e outros medicamentos. Aqui também eu faço bloqueio dos nervos geniculares e radiofrequência. E também tenho experiência em cirurgias de reconstrução de ligamentos, cirurgia de menisco, cirurgia para cartilagem, artroscopias, cirurgias para correção de deformidade, como a osteotomia e também as artroplastias, ou mais conhecida como prótese de joelho. Então, opção de tratamento é o que não falta para o seu problema. Dá para individualizar muito bem o seu tratamento. Eu procuro respeitar principalmente três valores aqui na clínica. Conhecimento técnico, empatia e honestidade com o paciente. Falando um pouco sobre a minha capacidade técnica na área, além de tudo que eu já comentei anteriormente nesse vídeo, eu tirei a nota mais alta na prova de título de especialista da Sociedade Brasileira de Ortopedia, no ano que eu prestei, e fiquei entre os cinco primeiros colocados na prova de título da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, enquanto eu ainda fazia o meu MBA na Fundação Getúlio Vargas. Além disso, eu fui médico referência de cirurgia do joelho da Amil e do Hospital Samaritano. Por uma simples questão de remuneração, eu saí de ambos os lugares e decidi ficar apenas no consultório e fazendo cirurgia nos principais hospitais de São Paulo, como o Sírio-Libanês, o Einstein, o Oswaldo Cruz, o Samaritano, entre outros. Se você quiser olhar em mais detalhes o meu currículo e os certificados, eu deixo no meu site, no Doctoralha e, é claro, na plataforma Lattes. Quanto à questão de empatia e honestidade, você pode ver o que as outras pessoas falam do meu atendimento nas avaliações do meu perfil do Doctoralha e do Google, que eu estou reativando agora. Além disso, eu procuro manter uma educação continuada com os meus pacientes através do meu canal no YouTube e eu estou montando também uma plataforma de ensino vinculada ao meu site. Se você quer agendar uma consulta comigo, eu atendo em São Paulo, capital, e em Alphaville, em Barueri. Eu faço também atendimentos por telemedicina, mas se você puder ir até o consultório, é melhor, porque assim eu posso te examinar direito e explicar as coisas pessoalmente. Eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar.